Cuida, cuida meu povo, tudo bem com todos vocês? Mais um vídeo aí no canal JP Setão Oficial Tamo aqui de frente, né? Da casa do seu Antônio, né? Da construção aqui na minha renda Pessoal, aí chegou mais uma casa de aterro, né? Chegou cedinho aqui Os meninos já estão colocando pra dentro Aqui, ó, é o restinho daqui chegou ontem Esse daqui chegou, os meninos já estão aqui Colocando pra dentro Vou virar as câmeras, vou mostrar pra vocês aí tudo direitinho, viu pessoal? Pessoal, ó, não esquece de deixar o like aí Se inscrever no canal quem não é inscrito, viu? Compartilhar bastante aí pra chegar mais gente Ajudar a campanha do seu Antônio aí A construção da casinha deles Do sonho deles, dos seus filhos, viu? Seu Antônio tá ali pegado também, trabalhando junto com a gente Peneirando areia Se esforçando ali, correndo, dando massa pros meninos, viu? Vou virar aqui pra eu mostrar O resto do radiei com os menincheiros E o tanto de aterro que já tá feito aqui Beleza, minha gente? Que Deus abençoe todos vocês Quem puder ajudar a gente Fix, número de conta e número de zap tá sempre na descrição do vídeo No primeiro comentário fixado lá Quem ajuda a gente vai ser agradecido de coração, viu? Vai tá fazendo parte de uma causa solidária De uma causa necessária De uma ajuda nobre aí, viu, minha gente? Então que Deus abençoe todos vocês E vamos que vamos Aí, meu povo, começando aqui pela frente, né? Os meninos aqui Chegou as ferragens ontem, né? Chegou as ferragens aí Os meninos já plantaram aqui, pessoal, ó As ferragens aqui pressavam Olha lá, encheram o resto do radiei Né? Tão mexendo aqui no aterro Eles vão espalhando, pessoal Que aí vai apilando A chuva vai apilando, né? Aqui eles encheram ontem o resto do radiei, né? Falta só esse pedacinho aqui Porque os meninos estão passando Com Com o aterro pra cá, ó Aterraram esse cômodo aqui quase todo Né? Tão aterrando esse outro aqui Tá chovendo, graças a Deus De ontem pra cá Tá com dois dias chovendo Falta esses dois cômodos pra aterrar É, meu povo Deus abençoe aí Todos vocês Mininhos já estão travados no café Carlinho, Bial do Boi E aí, seu Antônio? O Antônio tá na peneirada de areia ali Graças a Deus É isso aí, minha gente Ali vai ser o murinho Depois vai ser feita a parede do murinho lá E a alvenaria já tá adiantada Graças a Deus Vamos lá, minha gente É isso aí, minha gente Seu Antônio já tá aqui Feneirando areia Chegou cedo aí Já tá ajudando os meninos E aí, como é que tá? A menina da lá tá boa? Tá bom, hein? E aí, tá animado? Não mais Cada vez que chega já vê uma diferencinha, né? Chega aqui, não faz Mais coisa diferente Que bom, hein? Coisa boa, graças a Deus Vai dar certo, não vai? Dá certo Cadê eu? Graças a Deus Rocha aí E aí, seu Antônio? Como é que tá? Tá bom, ó? Tá bonito Tá ficando bom as coisas, não tá? Aí, ó Belezura Muita diferença Graças a Deus, hein? Cada dia que chegar aqui mais Dá pra notar uma diferencinha boa, né, Santônio? Coisa maravilhosa, né? É isso aí Realizar o sonho que eu pensava E eu vim ter um razinho deles Sempre sonhou Pensava que não ia conseguir, né? É, pensava que não conseguia, mas... O tempo de Deus é bom, né? E aí? Deus tudo no teu tempo certo, né? Agradeço a quem tá ajudando Quem puder ajudar O maior que a quantia aí O que puder ajudar, sério O que puder ajudar, vai tá só Fazendo parte da campanha, Santônio Vai tá ajudando muito É o que roda Porque o pouco com Deus é muito, né? E o pouco sem Deus é nada É nada, é isso aí A gente vai comprando as coisinhas Que nem tá vendo aqui, né? Que nem compra areia Que nem compra aterro É bom, graças a Deus, né? Que bom, né? Nunca tinha conseguido Tá nem assim, né? É porque Tinha outro teu terreno Mas um negócio é assim As condições, né? Não dava pra fazer Você não tava conseguindo Nem transferir pro nome, hein, Santônio Não tava conseguindo nem transferir Que era mais pouco Quanto mais Pra construir, né? Então é isso aí, meu Távamos todo mundo feliz Graças a Deus Marido, não Passa noite mesmo Antes de eu sair Madrugada Me acordei Eu não quero Muito pouco da madrugada Aí Eu achei Pão de pajar uma hora dessa Não, pico Agora eu não vou ficar Fazendo um cafezinho ali Pra beber Pra ser afeita pra ir Ansioso pra chegar na obra Sim, aí veio pra estar Quando eu cheguei na estrada Queria o caminhão De nada Já tá ali agora Senão eu vou ter que esperar O ônibus da escola O que o senhor Costumava vir Não passou não Não, é o caminhão Aquilo vem Lá pro aeroporto É por lá Aí teve que pegar o ônibus Aí teve que pegar o ônibus Lá pro cipo, ó Mais longe ainda Mais longe Aí vem aqui pro beco do rio Ele vem por a cachola Aham Aí quando chegou aqui na escola Ali perto Perto do ataque Que bom, é assim mesmo Não, você ligou Eu vinha aqui Tá vinha chegando Eu vinha aqui No atacadão Graças a Deus Mas chegou em paz Graças a Deus E agora vamos trabalhar Se Deus quiser Vamos dar uma avançada aí Hoje e amanhã Se Deus quiser Não é não, seu Antônio É isso aí, pessoal Chegou mais ferragem também Viu Chegou mais 5 barras de ferro De 6 metros Pra poder terminar o resto do radier Terminar o resto das vigas Viu o que tava faltando Olha aí, ó 243 reais Né 5 barras de ferro De 6 metros Graças a Deus E a todos vocês aí Que estão nos ajudando Não é não, seu Antônio É A gente tá muito feliz demais Seu Antônio tá feliz, né Agora, graças a Deus A gente tá rindo No vento, né, seu Antônio Maravilha As meninas estão pegadas ali Bel do Boi Aí, Carlinho Já tá pegada ali Tão aterrando Nós já aterraram a metade Já, bem dizer Viu Se Deus quiser Vai dar tudo certo É isso aí, meu povo Compartilha Compartilha bastante aí, né, seu Antônio Que puder ajudar a nós É como seu Antônio disse aí Não marca com tia O que puder ajudar a nós Vai ser recebido de coração E agradecido, né, seu Antônio É, bem-vindo Vai dar tudo certo Já deu certo Graças a Deus Né E A gente quer ver Esse sonho realizado E a família de seu Antônio E seus meninos Morando nessa casinha Se Deus quiser Com a ajuda de todos vocês É isso aí Mas aí vai dar tudo certo Deus quiser No tempo de Deus Vai dar certo Deus quiser Então é isso aí, minha gente Compartilha bastante aí Campanha Não esquece Não chuva lá não, seu Antônio? Não Só vem ser a sereninha Só sereninha, né Aqui foi chuva, boa Graças a Deus Deu pra apilar o aterro Deu pra apilar o aterro Deu pra apilar tudo aí Graças a Deus Então é isso aí, minha gente Ó, tem a rifa também Viu, a rifa da churrasqueira Da campanha de seu Antônio aí E a rifa do celular Em prol do canal Viu, a churrasqueira É 10 reais O número E o celular É 5 reais e o número Quem puder ajudar a gente aí Comprando aí também Vai estar ajudando bastante Tanto a campanha Quanto o canal E a gente só tem a agradecer Que Deus abençoe todos vocês E até o próximo vídeo